O que o senhor está achando da feira? Já deu para superar as expectativas nesse último dia? Já estou voltando com uma bagagem muito boa, muita mudança para o provedor, preços bons para investimento e em realidade a organização está de parabéns. Interessante, encontrei um software ali, muito bom, que vai atender as minhas necessidades. Então vai levar novidade para a empresa? Vou levar novidade. E próximo ano quero voltar, não sei onde vai ser, qual vai ser o estado, mas eu quero voltar para aumentar mais ainda meus conhecimentos. Também para fazer contatos, conhecer pessoas de outros estados? Isso, a gente, a forma de convivência com os colegas aqui, a gente descobre muito o que eles estão fazendo de melhor em seus provedores e aí nós vamos somar e vamos levar para o nosso. Obrigado. Obrigado.